Oi para todos, meninos e meninos, que tal fazer esse vestido aqui bem fácil e rápido de costurar? Música Então, além de lindo o vestido, é cortar e costurar, não precisa de modelagem porque ele é muito fácil e prático. E esse vestido aqui, eu não postei a costura porque estava dando bandeirinha amarela e quando dá bandeirinha amarela, o YouTube não indica, vocês não recebem notificação e aí eu vi que ninguém viu o vídeo, eu precisaria passar o link para quem perguntar, aí eu excluí, postei novamente, continuou com bandeirinha amarela, aí eu excluí novamente, postei, não deu certo, daí eu vou reeditar e depois eu posto novamente. Bandeirinha amarela, gente, é quando diz que é impróprio para os anunciantes do YouTube, assim ninguém vê o vídeo, só quem for me perguntar ou for no perfil do canal. Mas eu vou postar assim que eu editar novamente. E aí, gostou do vídeo? Curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos lá cortar e costurar. Então, vamos cortar aqui, aqui tem o viscose com barrado, muito fácil de cortar e de costurar também, por isso não há necessidade de modelagem. Primeira coisa que você vai tirar é a parte da saia. Mede da sua cintura até onde é, onde der o seu comprimento de saia, você já corta, é a primeira coisa a fazer. Vou dobrar aqui, para tirar o comprimento certinho. Então, esse aqui todo já é a saia, então você já tem a sua saia, vai usar toda a largura. Aqui você dobrou, mede o contorno do seu busto e coloca a metade aqui nessa dobra. Aí, na metade você aumenta dois para que fique soltinho e mais um de mais de costura. Aqui, ó, você já pode emendar dessa forma aqui, porque você vai franzir e já emendar aqui e passar o elástico e tá beleza, não precisa mais nada. Só que eu vou pôr a opção de colocar aqui no meio um tule. E eu vou colocar aqui. Ele é assim, bem fininho, ó. Eu comprei só 20 centímetros aqui. Olha como que ele é. E ele estica. Vendo? Então, ele vai se... Aí, ele vai fazer cinturinha e vai ficar um detalhe bem bonitinho. É opcional, senão você faz daquele jeito. Só emendar e passar o elástico. Aqui, ó, tá menor, porque eu vou colocar no tamanho da cintura pra ficar bem ajustado. E esse aqui é que vai franzir. E a saia é que vai franzir também e emendar aqui, tá? Aí, eu vejo aqui a altura que dá. Você vai aí em você, em cima do seu busto, até a sua cintura, vê o tamanho que deu. Aí, você aplica o tamanho que deu aqui, tá? Vai dar esse tamanho aqui. Se você não for usar o tule, então, esse tamanho que tá aqui, com certeza vai dar no seu busto todo. Aqui no meu, a largura está de 10. Aqui já dá as duas alças. Largura tá de 8. Aí, vai dobrar e costurar. Aí, você pode deixar o vestido só com alcinha, que aí eu vou mostrar como costura. Para aproveitar esse pedacinho que sobrou, eu vou fazer um detalhe a mais na alcinha. Vou dobrar. Vou marcar a largura de um braço ao outro. E aí, você coloca aí o tanto que deu. E corte. Corte ao meio. Prontinho. E aqui vai ficar a frente e costas, os dois detalhes que eu vou colocar e eu vou mostrar o que que eu vou fazer com isso aqui. Primeira coisa, fechar aqui, ó. Já fechei. Aqui no corte, tá fechado. Passa a costura aqui no contorno da cintura e vai puxando até franzir. E puxa a linha até franzir. Já franzi aqui o suficiente. Fica maior que a parte do tule, que é da cintura. Eu vou costurar aqui. Aí, eu vou esticar e pegar a saia dessa forma aqui. Pronto. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto